Não faço ideia, viado. Ainda fico sem saber. Ruxou tudo, Ruxou tudo, Ruxou tudo, Ruxou tudo, Ruxou tudo B. Ruxou B. Passou CT, passou CT 1. Ah, olha o jeito que ele abri em mim. Ah, que dano eu, vejo. Bom, CT, 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 CT. CT, sól, 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 sól. Boa. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Vai, vai, vai. Gostou. Mato e meia. Um B meado. Matei. Toma cuidado com a varanda. Ué, plantaram? Tá no meio até azado, mano. Pode defisar. Tá aqui comigo. Tá aqui onde? Tem aí tarefa. Nada aqui. Três nele aqui, né? Três nele aqui na B. Três nele recuado pra TR lá. Meu Deus, muito mais, velho. Peguei tudo minhas kills. Abre, abre, gente. Não só o que abre, fio. Tô de alto. Eu tô cego pra c******, viu? Eu morri com a bang na mão, vendo. Tinha mais um. Deve tá rampa aí, já. No outro corpo. Nossa, eu quero muito dar uma costa de ganhar no meu. Tá no B. Pegaram. Dentro do B, dentro do B. Tá no B. Meu Deus, por que que cês saíram, velho? Rapa. Tô. Tô 15. Fui 20. Deu Saulo. Aí eu fiquei sem jogar, daí caiu. Tá 18. Saulo é 18. 17, ó. Campo da B. Peguei. Tem um aí pra A, já um aí com C. Tá indo aí. Fire no hole. Tá caí, ó. Tem aqui. Pra B, vai. 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 Vai roubar meus kills não. Tem mais um ainda, tem mais um ainda. Escutei a barulha. Ah, pra direita. Tem mais um ainda. Ah, roubou ainda. OldBLING, h HAVE BODY ALSO! vacante св���ão de Eleonise. De Myonise. Paiê, pagas da B. Tá moleque aqui na, na ligaçãozinha? das questões. Ale não, eu não esqueci, né? Eu nem sei o nome dela. Cara, eu tô dando bom hein, viado. Eu nem vi! Deck markers escuro корdan. Eu não entendi por que é ser ruim pra rampa. Cheguei escuro. Leo, a Alp tá lá na sombra, tá? Deve ter um cara com ela. Sol, 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 sol de Alp. Boa c******a. Amou a doze. Ai, Leleu. É atrapa do Leleu, é atrapa do Leleu, é atrapa do Leleu. É atrapa do Leleu, é atrapa do Leleu. Putz aqui, véi. Ó, tá a galera aqui na beira, véi. Flaguei, taru. Três, quatro aqui, véi. No meio do lado das costas lá, ó. Não vai vir não, relaxe. Tá todo mundo ali, já foi esportado. Entrou B, entrou B, entrou B. Vem pra direita aqui. Nossa, rampa, mano. Vendo 60. Nossa. O 90, HS. Dois bombes, dois bombes. 90 do último, 90. Tem aqui muitos meias aqui. Vai aí, João. Com você, com você. Vai passar aí, João. Falou meia. Me ajuda, mais um, mais um. Pera aí. Pega o API ali depois. Cara, não comunicou meio. Meu Deus do céu, Leos. Pega o API. Comeu três negros, Molotov. Menos 58 e menos alguma coisa do outro que eu não sei. Escuro, passou vários. Passou vários escuros. Vários escuros. Pegou um escuro. A gente é mais um ainda. Esse mapa nem é ruim, não. Ah, lembre-se. Esse aqui é uma Mireille verde, cara. Esse aqui é uma Mireille verde, né? Só pra ir ver. E as ratarias já era, filha. Eu gosto de ratarias. Nada aqui de novo, mano. As caras tão tiltado. Tão tacando f... Mais um, mais um, mais um. Dois. Mais um, minha daça. Noventa e oito. Mentira, vinte e um. Nossa. Obrigado, Bait. Noventa e oito foi ele que me deu. Ah, mano, eu ia na faca. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tinha na direita do meio. Tinha um B aqui, velho. Tinha um B aqui pro escudo, né? Tinha um B aqui pro escudo, né? Não, tinha outro pro escudo aqui. O outro tava parado na base da RFK. Tá, ele tá aqui na... Eles não sabem jogar o mapa. Errou o mapa, não. É, joga pra galera. Pra você que eu acho que vai um tempinho ainda, Zé. Não, vai um dia ainda pra ele prender a andar. É. Coi, Zé. Comeu todo mundo pra lantar ali, filho. Trai os dois aí. Os dois escudos. Mais um escudo. O cara que tá correndo com essa arma... Essa galil, doido. Mas o que que tá vendo aqui na cruzada, louco? Cê vai ver. Ó, mas não. Fiqueiando apertar a W em cima de mim. Logo eu. Logo o John, my friend. Nossa senhora, pinei. Ai, mano. Mãe marotou. Meu Deus, gente. Pinei. É isso aí. Eu não vou morrer pra esse cara, não. C4 tá lá no... Na entrada da... Aí, mano. Mais um, Zé. Olha, véi. Eu valei o cara ainda. Ai, coça e meio, mano. Desde deixar o cara fazer um ponto, cês tão... Solta, hein. Ficou escuro também. Cara, eu smokei pros cara. Esse cara é mais psicopata que eu pensei, véi. É, dois... Nossa, tem três. Direita, não é smoke aí, tarefa. Tem verdade? Ai. Um, não me diga esse smoke sua. Não, errou o tiro mais fácil da vida dele. Três escudos, fala a verdade. E um alp, quatro escudos, fala a verdade. A gente tá os quatro aí pra abrir, mano. Um alp na rampa e três escudos. Ah, e um atrás da caixa aí. Subi na varanda, tem um varanda. Rampa, rampa. Varanda um. Varanda útil. O último tá varanda. Toca a varanda. Tá no escudo aí, tá? Tá no escudo aí, tá no escudo. Pode fusar. Olha a milinha na cabeça dele. Já avisou o Luquinha? Eu quero ver ele me chamar de level baixo. Ele é level 20? Que level que ele é? Não, ele é level 20. Só que ele passa a mão na rank de apurar, né? Passa a mão na mm também, ué. Olha isso, gente. Ele é o menor da que tava. Ele é o menor da que tava. Tô close na rampa. Ah, um velho. E aí foi outro cara velho. 97. Aí. O outro tá escuro. CT, é rampa? Só caos milionárias. É, eu confundi a posição. Que isso? Ah, o cara... Mano, o cara foi que cê toca o ciclo, mano. Se você vai falar o que você quer, tem que ouvir o que você não quer. É. Por que ele não olha o meu? Por que ele não olha o meu perfil? Certo. Like, gente. Ele fica o tecido e pronto pra fazer. Desculpa. Lavo com alegria. Right?